Calma, já volto, vou dar uma saidinha Juro não demoro, é só uma folguinha Volto ainda hoje, nem vai nascer um dia Vai esquentando a cama que é só uma saidinha Calma, já volto, vou dar uma saidinha Juro não demoro, é só uma folguinha Volto ainda hoje, nem vai nascer um dia Vai esquentando a cama que é só uma saidinha Ô mulher, não se preocupa não Não precisa esperar no portão Logo, logo tô chegando, não vou demorar Eu volto já Vai nessa, só não vai achar que eu vou pro bar Eu sou diferente, homem difícil de encontrar Nunca duvide, pois eu não sou assim Os homens desse mundo não são iguais a mim Calma, já volto, vou dar uma saidinha Juro não demoro, é só uma folguinha Volto ainda hoje, nem vai nascer um dia Vai esquentando a cama que é só uma saidinha Calma, já volto, vou dar uma saidinha Juro não demoro, é só uma folguinha Volto ainda hoje, nem vai nascer um dia Vai esquentando a cama que é só uma saidinha